Agora vamos falar de surpresa boa também, porque a influenciadora Fabiana Justus, que você sabe, lembra bem, ela tá em tratamento contra a leucemia, né? Ela compartilhou aí nas redes sociais a surpresa que decidiu fazer pra sua família ao aparecer na festa de aniversário da irmã caçula, a Vic de 4 Aninhos, na tarde do último sábado. Olha aí, pegou todo mundo de surpresa, viu gente? A influenciadora também contou sobre o receio de sair do isolamento, já que o seu sistema imunológico ainda está comprometido pelo tratamento, né? Ela disse que inclusive a mãe dela ficou muito assustada, o Mix aí, ao vê-la preocupada pelo fato dela ter saído do isolamento, mas ao mesmo tempo tá perto da família, porque até mosquitos poderiam comprometer, né? A gente não sabe como é que dá esse tratamento, né? E aí ela disse até como forma de susto pra situação, eu espero que os meus médicos não vejam isso, brincou ela nas redes sociais, né? E aí em seguida publicou um print da sua conversa com uma das médicas da equipe que cuida dela direitinho, né? Dizendo que a médica viu e amou a situação, né? Como você sabe e lembra bem, a filha de Roberto Justus realizou um transplante de medula óssea no final de março e compartilhou os bons resultados do procedimento por meio das suas redes sociais, né? Ela foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda lá no início do ano e aí, desde então, a Fabiana vem compartilhando junto com os internautas as etapas do tratamento. Realmente, é um riscozinho, mas ela tava com a máscara, a máscara é da boa, daquela forte, então, tomara que não tenha ocorrido nenhuma, mas não vai ocorrer não. Ela com a adrenalina feliz do corpo dela, isso é bom demais, né? Não, menino, coisa boa.